Fala pessoal, hoje a gente está aqui fazendo essa arte aqui para uma entrevista do Correio Brasiliense e está sendo uma experiência bem legal porque a gente está contando um pouco da história e de como é o lettering, de como a gente começa, onde tudo começou a minha história e tudo isso a gente vai ver com mais profundidade no nosso curso na Estúdio Online. Então acompanha a gente aqui nesse processo que está sendo bem legal. Eu queria começar te perguntando, André, como é que começou a sua paixão pelo lettering e como é que foi tudo isso? Eu já tinha uma paixão por caligrafia, porque a minha mãe já fez convite para casamento, caligrafado, então já tinha um contato com arte e sempre gostei, desde criança, fazer caderninho de caligrafia para mim era uma diversão e isso tinha se tornado um hobby para mim, meio que deixado de lado. Então, a gente está fazendo mais uma camada aqui, esse efeito neon é bem legal porque a gente usa vários tons. de uma cor ou de uma cartela de cor, por exemplo, o vermelho aqui vai descendo para o alaranjado. Aqui no azul eu comecei no azul mais escuro e foi até o mais claro e depois vou vir com o branco para iluminar, para dar o efeito de luz. E aqui, o laranja e o vermelho, eles andam bem próximos, né? E aqui no verde, o mesmo padrão do azul. A gente começa no mais escuro e vai para o mais claro. E aí no meio, para a gente fazer como se fosse aquele fio de neon, a gente vai passar o giz branco. A gente está aqui na reta final já e é muito legal porque o lettering traz muito isso, né? Geralmente a gente ilustra algo que passe uma mensagem para as pessoas. E aqui está escrito, né? Faça mais o que te faz feliz. Então, é isso. A gente está caminhando para a reta final. E a mensagem que a gente quer deixar é que você faça mais o que te faz feliz. Música 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 Música